Muito bem vindo, Gamers Prontão, estamos de volta, tenho só que conectar, acredito aqui que esse cara, vamos ver aqui, assim né, eu estava pensando aqui, a gente vai ter que mexer nesse aeroporto com certeza, essa pista vai ter que sair daqui para me liberar espaço, porque por desconhecimento do jogo eu acabei, entre aspas, me travando aqui, eu não tenho mais espaço para crescer, a não ser que eu compre terreno aqui, mas mesmo assim, eu teria que passar essa rua por aqui, contornar toda a pista, acredito que seria mais fácil a gente esticar aqui e fazer uma segunda pista, na verdade, uma segunda não, uma pista que vai substituir essa aqui, Então eu vou começar esse processo, tá, vamos pegar aqui nas cercas, vamos puxar tudo aqui, assim, e esse aqui a gente vai demolir. Colocar a velocidade 2, tá, a gente está fazendo uma pesquisa que a gente deixou no final do vídeo, que é os portões médios, tá, vai demorar um pouquinho ainda, Tem aeronaves pedindo espaço para pousar aqui com a gente ainda, quero liberar aquele portãozinho aqui para esses voos aqui, esses caras aqui, acho que vou ter que tirá-los aqui para a gente poder dar uma ajustada, não estou bem certo ainda. Vamos pensar aqui, segunda-feira está cheio, terça tem vagas, Chapecó para Curitiba, São José dos Campos, São José dos Campos, Esse cara aqui é São Carlos, São José dos Campos, 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 Temos alguns voos aqui de Corubá, aqui temos Caldas Novas, e aqui Criciúma, com isso a gente enche nossa agenda aqui já até quarta-feira, não, tem mais um aqui ainda, Uberaba, Estão tendo mais voos? Ah, nenhum voo, nenhum voo, nenhum voo, está com uma exclamação verde aqui ainda, isso aqui está em 56, eu já vou dar uma reparada, atualizações, direção por enquanto não é o caso né, bom aqui ele terminou a cerca, a gente vai fazer agora então essa outra pista para cá, vou pegar você aqui, vamos fazer a mesma coisa, colocar, será que eu consigo colocar lá, vai lá, vai fazer aquela pista lá, depois a gente vai pensando o que vai fazer, isso aí vai ser uma despesa grande que eu vou ter agora, mas eu acho que é um mal necessário, 80, 70, 80, 70, nada precisando assim de urgente de manutenção, vamos ficar de olho se a gente consegue melhorar mais alguma coisa, que é um mal, vai fazer aquela pista, coisa né... investiga. Será que tem que fazer mais um banheiro aqui nessa área de fora? Vamos ver aqui, passageiros e serviços que está ruim, precisava colocar algumas lojas, alguma coisa nesse sentido. Olha, terminou a pista, agora é hora de a gente conectar essa pista, lâmpada de pista. Essa aqui é a mais barata ainda, tá? Então a gente vai colocar uma dessa... Não, essa aqui agora... Não é essa? Ué, cadê? Tem uma que a gente consegue ligar aqui, cara. Eu queria ligar a outra... Assim... Tá, a gente vai fazer esses dois aqui... Aí, por enquanto, eu acho que eu vou estar ligando aqui, ó... Não sei se a gente vai conseguir fazer... Rampa de pista... Plataforma... Vamos puxar pra cá... Acho que é assim, né? Tem bastante obra lá... Vamos acelerar um pouquinho aqui agora... Por enquanto, nenhuma exclamação... Somente aqui, realmente... As vezes eu falo que tem alguns voos... Ó, tem mais voos pra gente colocar... A gente já tava na... Quinta-feira que vem... Francisco Beltrão, no interior do Paraná... Para Curitiba... E aqui... Vai ser de Cascavel, também... Bastante voos regionais aqui nessa... Carinha... Aqui temos... Cascavel... Temos aqui... Temos aqui... Uberaba... Ok, agora a gente colocou tudo aqui... Deixa eu colocar esse cara pra voos comerciais também... Pra liberar mais opções aqui pra gente... Tá... E quem sabe... Que a gente já também comece... Um novo contrato... De companhia aérea... Gostei do nome dessa aqui... Estrada Regional... Os valores são os mesmos... Em breve a gente vai ter então mais ofertas aqui... A gente tá construindo bastante aqui... Tentei colocar esse cara aqui... Pra cá também... Fazer as mesmas estruturas de lá pra cá... Tá fazendo lá... Vamos lá... Hoje é domingo... Hoje é na segunda-feira... Temos o primeiro voo aqui... De Porto Seguro... Olha... Vamos ligar no Nordeste... Por quê? Não deu? Capacidade de voo... Mostrou uma torre ATC... Para aumentar a capacidade... Entendido... É uma torre dessa aqui... Torre ATC... Depois tem que dar uma olhada nisso aí... Mas aqui a coisa já vai melhorando bastante... A nossa pista dá uma chuteada bastante... Tá, deixa eu dar uma olhada de novo aqui... Ele fala... Construtor de ATC para aumentar... A gente tem 5 voos... Estaria... 3x4... 20... Ah, entendi... Quinta-feira eu tenho uma opção aqui... Fica de olho nessas capacidades então... Então esse cara aqui... Vamos vir aqui... Por enquanto... Santa Genoverva para Curitiba... Vamos colocá-lo aqui... Vamos usar esse cara aqui... Nada aqui... Nada na Havana... Aqui temos ainda... Araraquara... Araraquara... Sexta-feira... Ele ainda tem voo cara... Ele está reclamando alguma coisa aqui... Vamos ter que ver isso mais pra frente... Ele está fazendo aqui ainda as conexões... Esse cara já vai fazer uma atualização... Do... Do... Do sistema de conexão de pássaros aqui... De colisão... Como será que está a nossa pesquisa enquanto isso? 52... Será que esse portão... Ele comporta... Ele comporta... Converter para grama... Não... Não tem nada aqui... Então... Realmente... Tem também... Esse cara aqui... Que ele falou para a gente... Colocou... Um médio desk... Ah... Mas a gente precisa fazer o que está fazendo aqui primeiro... Ah... Mas a gente precisa fazer o que está fazendo aqui primeiro... E vamos abrir esse cara aqui... E vamos abrir esse cara aqui... Vamos fechar a pista... Já está funcionando a outra lá... Não... Tem que deixar aberto... Já percebi isso... Vamos ter que depois ver como vai ficar isso aqui... Como é que é o negócio aqui? O posto de plástico comum... De acordo com o tamanho da aeronave... Como é que está a minha pesquisa? Ok... 64... Agora... Fecha... Destrói... O que que tá faltando aqui? Ih cara, fiz alguma cacaca aí Não conectado Tá, vamos embora aqui também Aeronaves médias Arriba somente Partidas chegadas Aqui Era esse meu problema Achei Alguma configuraçãozinha besta que tinha que ser feita Pois é, mas agora a gente vai ter que ver Esse trânsito aqui Olha lá Vamo vim aqui Tentar esse cara E vamo fazer certinho aqui Pra você cara Não Espera Aqui Vim aqui Essa mudança Vai me liberar espaço Pra gente fazer outras coisas Talvez esses caras a gente tire pra cá Liberar um espaço aqui Ó Isso aqui dá pra desmanter lá Talvez eu tenha que desmanchar um pouco mais meu terminal ali pra ajustar também Mas daí Puts, é bastante coisa pra fazer hein Só se eu quiser deixar reto aqui Mas isso não é o caso agora Vamo ver como é que tem operações aqui Vou acelerar até acabar isso aqui Aí eu vou pensar com calma Como que eu vou fazer Meu novo terminal Ó Com certeza a gente vai ter que duplicar isso aqui Pera aí Então vamo vim aqui Aqui atrás Vamo puxar 3 Nossa Cancela demais Cancela demais isso aqui, tá louco? Achei que loucura que foi isso Assim, é isso que eu quero Vôo está atrasado Desejo atrasar o voo uma hora Sim Vôo está atrasado Cara, a gente gasta um dinheiro, mas não é tanto também, só que quando o cara sai daqui ele já trava lá a minha brincadeira, tá vendo? Por isso que eu quero fazer um pedaço a mais aqui. Faz por aqui uma que vai e uma que vem, sabe? Acabando. Acabou. Projeto completo. Deixa eu só acabar isso aqui. Vamos fazer essas coisas aqui que a gente tá fazendo, pra tentar dar uma melhorada no nosso jogo aqui. Tá, o que ele fez? Vamos lá fazer aqui o rótulo de arquecimento. Acho que agora só vai atualizar essas coisas aqui quando a gente tiver um novo, né? Então a gente tinha que fazer agora um médium check desk. Médium check desk. Vamos pegar aqui. Ah, esse já tem o esquema das bagagens, ó. Vamos deixar ele aqui assim. Desbloqueie qualquer terreno adjacente clicando em um cadeado. Daí eu vou gastar bastante dinheiro com isso. Tá? Se precisa, eu preciso. Vamos agora, então, de novo, ajeitar aqui, né? Essa cerca. Vamos depois esticar aqui de volta. Esse tá bom. Não ficou exatamente, mas tá bom. Óbvio que hoje a gente gastou grana então, né? Conclua o projeto, a aeronave média e construa uma pista média. Tem mais isso, cara. Cara, então a gente vai desmanchar tudo aqui, tá? Eu vou mudar esses portões pequenos pro lado de cá, ó. Vou reformar legal aqui esse aeroporto, tá? Vamos pegar aqui. Ó, esses caras aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas coisas aqui, tem como fazer sentido único? Deixa eu ver que tamanho aqui a plataforma média. Nossa, já é bem maior. Também de duas. Tá. Vamos ajeitar diferente aqui no meu aeroporto. Se eu for fazer aqueles portões ali, eu vou ter que levar a estrada de serviço pra lá, certo? Posso puxar vocês aqui, assim. Deixa eu ver se por acaso você cruza lá. Por enquanto eu não vou cruzar lá, não. Tá. E daí na frente eu vou fazer a... Olha aqui que é o animal, velho. Entrou no aeroporto. Tem dois agora aí. Vamos então fazer aquela rota... Deixa eu lembrar se eu... Como faz isso? Não, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou vir aqui em operações e não deixar fazendo um novo projeto aqui. Licença comercial prolongada. Utilização de metrô, cabine, serviços e refeições. Não, só que eu queria alguma coisa pra... Mas não sei, franquias e lojas. A gente tem que ter... Contratar um diretor de estratégia primeiro. Tá. Então, aqui pessoal. Candidatos. Técnicos, agentes, executivos. Diretores estratégicos. Mas tem um cara ruim aqui, tudo bem. Contratei ele. Agora se eu vier aqui, eu consigo então aqui colocar franquia de lojas e restaurantes. Legal, cara. Tem que ter no mínimo dois aqui e vamos colocar os quatro que a gente tem para fazer rapidinho. Não sei se vai ficar viável todas essas mudanças que eu estou fazendo aqui, né? Vamos ver. Agora eu estou pensando aqui, porque isso está indo uma grana. Agora para enxergar aqui mais ou menos aonde estão as pistas aqui. Vamos ver aqui. Aí. Ok. Agora lá então a gente vai pegar. Vamos vir aqui. E aí. Ok. Coisas a menos, já penetra aqui, né? 15, 14, 13, 11, 12... Tá, ele tá fazendo a cerca ainda Nossa, cara, isso tá indo muito dinheiro, tô preocupado já Vamos tentar achar aqui a segurança Ponto de checar de segurança Patrulha do oficial de segurança Tá, vamos fazer uma Ah, só onde tem estrada Pro jeito que ele faz Então não precisa fazer Tá, vamos vendo como a gente vai fazer Vou reformar aqui pra ficar os portões médios Então vamos ajeitar um pouco de tudo Mas ainda tá na cerca Vamos ver Aí, você que eu coloco Com alguns comerciais Vamos ver Vamos ajeitar aqui agora Pra um banco Ah, tem que aumentar a zona de segurança Aqui Aqui é pequeno, não tem que inventar mora também Aqui, vou colocar um Aqui um Tá, cerca ainda sendo feita Olha a vaca aqui Ah, deixei um buraco ali que elas estão saindo Muito bom Tem uma aqui, ó A vaca entrou de novo ali, cara Aqui O que que tá rolando aqui? Vou parar a pista já Tava ruim Aqui Tá, vamos conectar você Tá, vamos pegar todos os voos Que estavam na 6 aqui E colocar na 15 Vamos pegar lá Aqui 6 vai pra 15 Então, ó Hoje já acabou Vamos de quarto pra frente Vou jogar pra cá Eu quero só mudar, cara Regendar voo Regendar Tá, vamos lá Cara, tem que fazer tudo agora, né? Ficou trabalhoso isso Tem que fazer tudo agora Aí Sexta Tem alguns pra ser legendado também Sexta tem alguns pra ser legendado também Sábado Domingo Domingo Tá, aqui acho que deu uma melhorada Certo? A gente meio que fez tudo aqui Eu vou conectar Eu vou conectar esses caras aqui já Pra esses portões O caminhão já tá chegando de combustível Tá vendo? Então a coisa vai melhorando Esses 5 caras aqui ó Eu vou tirar daqui A princípio Eu acho que eu vou utilizar essa parte aqui ó Então vamos fazer o seguinte, cara Ahm... Tá Vamos pegar aqui Eu tenho que fazer mais desse, né? Aqui, plataforma de aeronaves de asfalto A gente vai deixar um espaço de 2 aqui, né? Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Que eu vou colocar ali E daí vamos colocar aqui Assim Daí esses caras aqui A gente já vai Já tá vinculado a algum outro avião Tá vendo? Quando for decolando a gente vai atirando aqui Tá, peraí Aqui a gente vai colocar agora Esse aqui Desliga Sim Detona E aí Aqui vai ficar tudo bem legal Desliga Sim Detona Desliga Detona Desliga Aí Tá melhorando Sim Tchau 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 Tá, deu uma melhorada aqui, agora esse cara vai virar aqui um comercial, todo mundo que vai estar aqui no set, a gente vai jogar para o 14, assim que eu desmontar esse cara aqui, ó. Nosso projeto lá, falando nisso, vamos lá, franquia de restaurantes também. Tá, vamos dar um play, vamos reagendando lá, o set para o 14, vai ter que fazer a partir de quinta aqui agora, não adianta. Então, set, agendar, confirma, tinha que ter uma ferramenta para a gente fazer isso de uma forma mais prática. Pelo menos lá no SimAirport, essa aqui você faz de uma maneira bem mais simples. Tá, aqui, quinta foi, sexta, a gente vai reagendar um aqui, reagendar você aqui. Sexta, sábado, vou jogar você. Sexta, sábado, vou jogar você, vou jogar você. Aqui, vamos lá. Esse aqui dá para reagendar um pouquinho diferente. Vou colocar bem 9 horas aqui. Vai 9 e 10, tá bom. Domingo, tá bom. Tá, a gente já tem que começar a povoar aqui a partir de sábado, hein, cara. Tem 18 e 25 aqui, ó. Vou colocar mais uns caras aqui. Já vou colocar de preferência nesses novos, né, no 14 e no 15. Aqui tem Havana, tem. Sábado. Domingo. Aí, a gente deu uma liberada aqui nessas coisas. Esse cara a gente desliga, ok. Detona aqui. Agora falta 3 portões aqui para a gente começar a migrar esses caras aqui. Esse cara também a gente vai desligar, né. Acho que não dá, né. Vamos ver. Vamos ver. Tá, aqui eu posso desmantelar esse cara. Tá, aqui eu posso desmantelar esse cara. Vamos pegar você aqui também. Tá, ok. E agora a gente vai fazendo aqui. Isso aqui por enquanto. Cara, 1 milhão e 700 Bom, então é o seguinte, eu vou só mais ou menos explicar aqui a ideia para vocês Aqui eu liberei mais espaço para a gente fazer outras estruturas Ele já está pedindo, por exemplo, alguns dias para a gente colocar uma torre maior Vou colocar aqui dois portões de tamanho maior E aqui a gente vai ficar com esses aqui E se for o caso, depois a gente dá uma repaginada aqui nesse jardim Para esticar mais para cá o aeroporto, mas aqui a gente vai colocar as pistas médias Só tem que ir trabalhando um pouco melhor com esses caras aqui Vai ter que desligar eles, transferir para cá Por exemplo, esse cara aqui a gente vai colocar só para voo comercial agora Ele vai ser o 11 que vai receber todos os voos aqui do 10 Então já vamos clicar lá e fazer o mesmo procedimento disso aí Mas enquanto eu faço isso, já vou encerrando o vídeo de hoje Amanhã a gente está de volta para mais um episódio Qualquer dúvida, crítica ou gestão é só vocês deixarem Ah, não dá para fazer mais Só vocês deixarem os comentários que amanhã a gente está de volta para seguir com essa migração aqui Complicada, cara, mas foi aí uma nubice minha de desconhecimento do jogo que eu me travei aqui Vamos ver se vai dar certo mais à sua frente isso Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, sugestões é só vocês deixarem nos comentários Amanhã a gente está de volta para mais um episódio de Airport Sea Até